Oi pessoas, voltei com mais um vídeo pra vocês e esse é diferentão Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam mandar algumas perguntas 70% de vocês disseram sim, então vou responder algumas perguntas de vocês Enquanto eu faço a minha maquiagem com produtos que eu nunca usei aqui no canal Ou se usei eu não lembro, usei pouco Então são produtos inéditos aqui no canal, tá bom? Deixa eu pôr vocês um pouco a par da situação Tive uma notícia ontem, no final do dia, de um familiar meu que tá muito doente no hospital E então assim, eu tô com os nervos a flor da pele Vou ficar olhando no telefone o tempo todo porque eu tô tendo notícia de minuto a minuto Mas mesmo assim eu queria colocar esse vídeo pra vocês Foram várias perguntas, eu não queria deixar vocês na mão E o YouTube já me ajudou muito em momentos muito difíceis da minha vida Esse é um deles e eu tô aqui pra isso Pode ser que eu chore? Ah, pode Provavelmente eu vou chorar Mas vamos conseguir fazer esse vídeo Porque eu devo isso a vocês e o YouTube me faz bem E eu espero O YouTube me faz bem e eu espero poder tirar um pouco dessa coisa ruim da minha cabeça, tá bom? Eu vou falar muito pouco dos produtos, tá? Se vocês quiserem uma resenha mais completa de cada um, vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Eu vou usar o primer da Sephora Chama Primer Baselizante Smoothing Primer Que é esse aqui da Sephora A Sephora tem uma linha dela Que lá fora é muito barato e me parece ser muito boa pelas resenhas que eu vejo Aqui obviamente é bem mais caro, mas eu quero muito ver se eu testo alguns produtos deles Obviamente, quando eu tô estressada, a primeira coisa que reflete a minha pele já tá dando sinais de estouramento aqui Eu já tô meio descamando Mas isso é emocional, tá? Como eu vou usar um corretivo mais grosso, eu vou passar o creme Nivea Na área dos olhos Pra Uma hidratada Eu super indico ele Uma de vocês me pediu pra eu fazer como eu uso o creme Nivea Gente, já tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre isso Mas se vocês quiserem, eu faço lá no Instagram, tá? Então já me segue lá Porque o conteúdo que eu posto lá é totalmente diferente daqui A base que eu vou usar Mad Finest Foundation Concentrer Que é essa base aqui, ó Ela foi descontinuada lá nos Estados Unidos Mas é uma das minhas bases preferidas Ela tem um acabamento mate Tem muito tempo que eu não uso Eu não sei como é que vai se comportar na minha pele Ela vem com um pump E é... Bom, eu não podia até nem falar a minha cor Não tem mais dela pra vender E acho que foi por isso que eu não falei muito dela aqui Porque logo que eu comprei Passou um tempinho Ela foi descontinuada E Fiona Style nos Estados Unidos não é muito fácil de achar A Pathy Underline Brisa E várias outras de vocês Mas essa aqui foi a última Não pediu pra eu falar um pouco da minha vida pessoal Contar a minha história Bom, gente Eu sou de Goiânia Na verdade eu nasci em Séries No estado de Goiás Com 15 dias eu fui morar em Goiânia E cresci lá E vivi minha vida inteira Até os 17 anos Eu me mudei pra São Paulo Porque aos 16 anos Eu me casei Sim, eu me casei aos 16 anos Que loucura Durou, obviamente, um ano esse casamento, né? E aí eu me mudei pra São Paulo Pra sair um pouco daquela Energia, sabe? Eu queria uma vida nova Num lugar novo Lá comecei a trabalhar E logo em seguida Entrei pra Agência Elite Onde eu fiquei A toda a minha carreira de modelo, tá? Modelando lá em São Paulo Eu conheci meu segundo marido Com quem eu fiquei casada Há 7 anos Também quando eu me separei Eu me mudei pro Rio de Janeiro Tem isso, né? Eu me separo e mudo de cidade Eu me mudei de jeito pro Rio de Janeiro Onde eu vivo até hoje E conheci o meu terceiro marido Que eu fiquei casada há 5 anos E me separei E agora eu tô com o meu quarto marido Que é o Dudu Carmona Que eu vivo até hoje A gente já tem 3 ou 4 anos 3... A gente já tem... A gente vai fazer... E a gente vai fazer 5 anos juntos, tá? Espero não casar mais Que já deu, né? Minha família toda tá em Goiânia Todas as minhas primas Meus irmãos Todo mundo E a avó Sim, eu tenho uma avó Que vai fazer 90 anos esse ano Que é a paixão da minha vida Tá todo mundo lá E eu... Espera só um minutinho Que tem um... Onde eu tava? Bom, eu vou usar O Health Mix da Bourjois Eu provavelmente já falei desse corretivo Porque eu adoro ele Mas ele é um pouco mais grossinho Não sei como é que ele vai se comportar No meu olho sem Botox Já cheio de ruguinha Gente, eu usei ele 2 anos atrás Não tinha tanta ruga assim não Vou usar só um pouquinho Bom Vocês me perguntaram Vocês querem saber de filhos? Gente Eu não vou ter filhos Na verdade eu nunca pensei em ter filhos, né? Mas aí Em 2015 Eu acidentalmente fiquei grávida E aí fiquei super feliz Foi ótimo Só que com... Chegando aos 3 meses Eu perdi Aí fiquei arrasada E tudo Porque... Você já cria uma expectativa, né? Quando você tá grávida E aconteceu exatamente a mesma coisa em 2016 Em 2015 Em 2015 a gente fez todos os exames Era uma menina E em 2016 Eram gêmeos E aí Eu sofri muito em 2016 E resolvi que eu não quero passar por isso de novo E aí decidi definitivamente não ter filhos, tá? Na verdade eu nunca quis Mas já que apareceu Eu abracei a ideia Agora a gente tenta evitar isso Porque primeiro que eu não quero passar por aquilo de novo Sabe? Foi muito, muito traumatizante E o YouTube foi uma das coisas que me fazia levantar de manhã E gravar vídeo pra vocês Que me tirava daquela energia E eu não quero passar por isso de novo Não sei o que pode acontecer Eu sei que filho é uma maravilha É uma benção Eu amo as minhas sobrinhas Mas eu, apesar de tudo Não sei se esse mundo que a gente tá aí Não sei se é o ideal pra ter filho, tá? Também já não sou mais mocinha Não tenho nada contra criança Quer deixar isso bem claro, tá? Vou passar um pouquinho também na pálpebra Essa maquiagem vai sair muito mais ou menos, né? Eu vou, sei lá, só a zona tem com Rimmel Stay Matte Só aqui No resto do rosto eu vou usar esse da Maybelline Pó Shine Free Não sei se eu já usei ele aqui Se eu usei, usei muito pouco Olha só 90% das perguntas de vocês foram Sobre a minha carreira de atriz Quando é que eu vou voltar pra televisão? Gente Esse ano, se Deus quiser A gente tem projetos aí Projetos Dependem muito de Verba e patrocínio E alguma E Tarararararã Mas é uma meta minha Eu vou estar a atuar esse ano Não sei se na televisão Ou no cinema No teatro Quem sabe Mas fiquem tranquilos Vocês serão os primeiros a saber, tá? Torçam aí pra dar tudo certo E Assim que eu tiver novidades Eu vou contar pra vocês Aqui ou lá no meu Instagram Então Fiquem ligados Obrigado pelo carinho Pelas mensagens de vocês Dizendo que sempre tem falta Eu também sinto E a gente vai mudar isso Esse ano Se Deus quiser, tá? A Cris Line DF Quer saber a rotina dos meus cuidados com a pele Os produtos que eu uso Eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando sobre isso, tá? A Jau Araújo Quer saber quando eu vou decidir Quando eu vou decidir ficar rica E abrir a minha lojinha de importados Loja de make importados Não sei Não é um sonho meu não Mas quem sabe, né? Vamos ver A Denise Ribeio Rodrigues Quer saber qual é a base pra pele madura nacional e baratinha Vult HD da Vult É a melhor Que eu já testei até hoje Confesso pra vocês Que eu não gosto de ficar testando base natucional Pele madura Eu acho que em produtos de pele Você tem que investir um pouquinho mais As bases que eu uso Não são necessariamente caras 90% delas De bronzer eu vou usar o Danix Mate bronzer Na cor Medium A Dina Panucci Panucci Dina Panucci Quer saber quais as bases De quais as marcas de base Que eu indico Pra pele com acne Gente, nacional HD da Vult E importados Eu gosto muito dessa aqui da Maybelline Super Stay Skin Já falei muito dela aqui É uma base feita especialmente pra quem tem pele acneica Porque ela tem esse ácido acetil-C Ela é oil free Ela tem uma cobertura de média pra leve E ela é perfeita Vou pôr o nome dela aqui É uma base que foi desenvolvida pra pele acneica Eu toda vez que eu tenho problema com a pele estoura É ela que me socorre Eu acho que só não caia na tentação de querer cobrir toda a acne Com pele muito Com base muito grossa Muito grossa e muito seca Porque Não fica legal De blush eu vou usar a paleta da Jasmine Na Corá Vou pegar essa corzinha aqui Misturar com essa Tem um leve brilho Por isso que eu não uso um olho E ele é bem pimentado De iluminador eu vou usar o da Wet n Wild Precious Petals Que é novo Chegou novo Não é um novo no mercado Mas é novo pra mim Porque eu nunca usei Eu gosto de passar com Pincelzinho fofinho De paleta eu vou usar essa da Makeup Revolution Affirmation Que é essa aqui ó Makeup Revolution pra quem não conhece É uma marca inglesa Que é conhecida mundialmente por fazer dupes muito parecido Muito cópias mesmo Das marcas como Too Faced De todas as marcas Benay E os produtos são de excelente qualidade Eu vou usar esse cinza aqui ó Pra fazer a minha sobrancelha Porque todos os produtos de sobrancelha Que eu tenho aqui Eu já usei no canal Tá? Isso aqui É um vídeo de Produtos inéditos Eu quero conversar com vocês Um pouquinho Do porquê que eu criei o canal Eu criei esse canal Primeiro pra trocar experiências com vocês Eu acredito Verdadeiramente Quando você se sente Bonita por fora De repente você tá super mal Super deprimida Mas quando você faz alguma coisa pra você Ou vai num spa Ou compra uma roupa linda Ou se maquia Você muda o seu estado de espírito E eu gosto Sempre gostei De ajudar as pessoas Se eu puder trocar essas informações Se eu puder dividir o que eu sei E vice-versa A gente vai ter um mundo melhor Não tô Parece utilidade Mas eu não tô falando isso Eu tô falando que uma pessoa Que se sente bem com ela mesma Uma pessoa que gosta Dela Como ela é Não tô falando de padrão de beleza Não Você pode ter Você pode ser magra Você pode ser loura Você pode ser cachada Você pode ser lisa Você pode ser gorda Você pode ser magra Mas se você se ama Se você se sente bem com você mesmo Se você se acha bonita Tudo ao teu redor melhora Eu acho que melhora A tua O teu amor ao próximo Porque se você se ama Você consegue amar o próximo Não tem inveja Não tem bullying Não tem nada dessas coisas negativas Porque você tá muito bem com você mesma Esse é o meu objetivo aqui no canal Todos esses tutoriais que eu faço com vocês aqui Obviamente não vai sair daqui maquiadora Existem cursos profissionais Mas você vai se ficar mais bonita Sim E a resposta de vocês Quando vocês deixam mensagem pra mim Dizendo que Aprendeu a se maquiar Que arrasou em tal festa Que foi Vocês não tão entendendo Eu caio sentada chorando O que me faz Vocês não tem uma ideia Essas mensagens de vocês Fazem o meu dia É isso que me faz continuar fazendo Gente Fazer canal no Youtube Não é fácil Você vê muita gente aí com equipe Com editor Com iluminador Com não sei o que Eu faço tudo sozinha Não é fácil Você perde o dia Tudo bem Eu não tô trabalhando Como atriz Então eu tenho esse tempo Mas é muito difícil É muito cansativo É muito cansativo Vídeo todo dia Que vocês não sabem Para a semana Ninguém malha Ninguém almoça Ninguém faz Ninguém no caso sou eu Ninguém faz nada Mas é muito gratificante É muito bom Poder ensinar a vocês Me faz muito bem Essa troca que a gente tem Vocês são as melhores Amigas virtuais Que eu tenho na vida Deixa eu ver aqui Que tá tocando Meu celular Eu não achei no Youtube Canal Que falasse diretamente Comigo Com a minha realidade Com a minha idade Então eu falei Que eu vou criar Porque se eu puder ajudar Alguém Que tá passando por essa Fase né De envelhecer De ver A juventude Indo embora E a gente quer tá bem E graças a Deus Que a gente tá Envelhecendo É sinal que a gente Tá vivo né É isso ou morrer gente Escolhe Então se a gente puder Envelhecer bem É muito melhor Você concorda? E eu achei muito Muito Vago Esse Conteúdo aqui no Youtube Foi por isso que eu quis fazer É muito raro ver Gente na faixa dos 40 anos Que Conhece o Youtube Minhas amigas A maioria delas Não sabe nem o que que é Nunca entrou Nunca Nada Então por isso que a participação De vocês é muito Muito importante Você compartilhar Nas suas redes sociais Você compartilhar Com as suas amigas Você me ajudar A trazer Gente que se interessa E que Tem amor pela maquiagem Como a gente aqui Porque se você me segue Você é igual a mim Você ama maquiagem Você tem amor por esse mundo Por esse meio Então você compartilhando isso Com as suas amigas Você me ajuda Porque Um milhão de seguidores Eu não vou ter Nunca Isso aí eu tenho certeza Mas quanto maior a gente for Mais voz a gente vai ter Porque infelizmente Nesse país Quantidade vale mais Do que qualidade Eu quero crescer Não porque Ah eu vou ganhar mais dinheiro Porque o Youtube Não dá dinheiro Gente É com parcerias Que a gente ganha dinheiro É com publicidade Eu ainda não tive a sorte De pegar nenhuma marca Interessante Que eu pudesse Dizer sim E aceitar Fazer publicidade Só me vem Merda Desculpa a palavra Mas é isso A realidade é essa Então acho que por isso A minha gana Hoje em dia Para crescer Não só para trazer Conteúdos melhores Para vocês Como para Não tem pigmentação Nenhuma isso aqui Como a gente poder Ter uma voz maior Dentro desse meio Que é difícil É difícil isso E consequentemente E consequentemente Eu trazer conteúdos Diversificados Interessantes Para vocês Entendeu Até hoje Tem amigos Parentes Meus Que não acredita Que esse canal Vai dar certo Para mim já deu Eu já tenho 9 mil inscritos Que é muita coisa Já deu certo Claro que eu não estou Ganhando dinheiro com isso Muito pelo contrário Eu estou gastando Do meu Do meu no caso Do meu marido Que não é rico Que não é milionário Mas Eu não desisto Porque eu amo Fazer isso E é o que eu te falei Se eu puder Inspirar alguém Se eu puder Ensinar alguém Se você falar assim Eu aprendi a fazer isso Vendo seus vídeos Significa muito Para mim Mesmo De verdade Porque eu Acho que a gente Pode ser Sempre uma pessoa melhor Não só por dentro Como por fora também E é isso Que eu tento Passar aqui Para vocês Nesse canal É isso Que eu me esforço Muito É tudo feito Com muita pesquisa Gente Eu não estou aqui Botando o vídeo Ator até a direita Eu sei do que eu estou falando Eu acredito Genuinamente No meu conteúdo Eu sei Que é bom Sem falsa modéstia Que eu não preciso disso Eu sei Que é bom Eu sei Do que eu estou falando Eu entendo Dessa Desse mundo E eu quero Dividir todo E qualquer conhecimento Meu com vocês O que eu não sei Eu pesquiso Eu passo horas Eu estou com o tempo livre Eu passo horas Pesquisando Eu passo horas Perguntando Eu passo horas Investigando Testando Para voltar Para poder sentar aqui Com vocês E dar um conteúdo De verdade Autêntico Com o máximo De informação possível Para vocês Para vocês Poderem tirar As conclusões De vocês Vamos tentar Esse cobre aqui Ele está me chamando Atenção É bem Bem mal ou menos Espera aí Já volto Bom gente Eu usei um rímer Que eu também Nunca usei Aqui Que é esse aqui Acho que é L'Oreal Power volume De uma amiga minha Até fiquei brava Mas não falei nada Para me mostrar Em gratidão Mas é um batom Que eu jamais Comparia Eu acho que Ninguém deve pagar Um valor tão alto Num batom como esse É lindo É linda A cor É linda É linda Mas o batom da Viguita É melhor que ele Ele não é nem tão incrível Assim E um preço Ridiculamente absurdo Acho que nem milionária Deveria pagar O preço que ele é Que é uma afronta Um batom nesse preço É afronta Para mim Mas eu ganhei Já agradece Cavalo Dado nos olhos e dentes E ele Eu nunca falei dele aqui Porque eu não vou Compactuar Com essa loucura E é isso pessoas Espero que vocês tenham gostado Desculpa mais uma vez Esse meu astral Mas eu queria Pôr vídeo aqui Para vocês Feliz dia das mulheres Eu não vou nem entrar Muito nesse detalhe Que para mim Todo dia é dia da mulher Todo dia é um dia especial Nós somos muito especiais Gente Vou entrar em oração Agora Peço que vocês Se você tiver um pouquinho De tempo Faça isso também por mim Para que tudo se resolva bem E que ele se recupere O mais rápido possível Talvez eu fique um pouco longe Das redes sociais Que eu não gosto De aparecer Com essa energia Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser Está na mão de Deus Deixa seu like aí E a gente se vê na próxima Beijo Fica com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.